Eu pedi o lemos, o romântico do Piauí Tua mão na minha mão, já não há mais solidão Eu pensei em arrume, vista aquela roupa, porque hoje vamos sair Saí, conversar, passear, te levar, algum lugar pra gente namorar Tô com saudade de tudo que a gente fez, faço aí depois das seis Como um barzinho ou outro lugar qualquer, pois a noite é nossa, tô porque der e vim é Vou pra onde você quiser e depois, nós vamos fazer amor Debaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar, meu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão, já não há mais solidão Vamos sozinho ou outro lugar qualquer, pois a noite é nossa, tô porque der e vim é Vou pra onde você quiser e depois, nós vamos fazer amor Vou mandar a solidão pra outro lugar, meu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão, já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar, meu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão, já não há mais solidão Tua mão na minha mão Tua maintaining minha mão, já não há mais solidão Tua mão na minha mão, já não há mais solidão